Ah, ah, ah! Hum, hum, hum! Hum, hum, hum! Fala qual que é trem? Aí os caminhão resolveu passar, né? Não! Na hora! Esse trem, Bruno, sabe como é que chama? Lady Smurf... Que chama? Gravando! Ih, Bruno! Desculpa! Errei! Errei! Canta aqui a música pra você, Bruno! Oh, oh, mandiocai! Menina não chore assim! Oh, oh, oh! Oh, mandiocai! Errei! Fiatali qual os dedos da mão! Que que foi, Bruno? Ela tava filmando? Não, repete! Fala qual que é trem? Fala qual que é trem? Fala qual que é trem? Conversa qual que é trem? Fala qual que é tremendo! 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 Obrigado.